Olá, chamo-me Maria João Pina, sou coordenadora do Museu e do Arquivo Municipal. O Arquivo é um dos polos do Museu e aqui fazemos o quê? Tratamos do inventário, do condicionamento, da conservação, dos documentos mais antigos que temos no nosso Conselho. Temos aqui documentos desde a Misericórdia, desde os tempos da Misericórdia, desde o século XVI até o século XXI. E aqui trabalham várias pessoas que seguram todas estas atividades. Misericórdia Misericórdia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal